Oi, gente! Mais um vídeo muito pedido por vocês, que é sobre os meus cuidados na gravidez. Bom, gente, eu vou setorizar esse vídeo por tópicos, né? Porque é muita coisa pra falar, eu vou tentar dar o máximo de dicas possíveis pra vocês. Lembrando que esses são os meus cuidados, com orientações da minha médica, mas é sempre muito importante vocês falarem com os médicos de vocês, pra ter certeza que todas as dicas que eu tô dando também estão de acordo com as orientações dos médicos de vocês, tá? Mas vamos lá. Eu vou começar falando com os meus cuidados com o corpo, que eu acho que foi uma coisa que mais me perguntaram, em termos de cremes, do que eu tô passando, do que eu tô usando, produtinhos, etc. Então eu trouxe alguns aqui pra mostrar pra vocês. Bom, gente, acho que a maior preocupação de todas as grávidas são as estrias, né? Porque a gente sabe que a barriga aumenta muito, os seios aumentam muito, o quadril aumenta, a pele estica e pode dar estria. Desde o começo da gravidez, eu já fui direto na minha nutricionista, na minha dermatologista, na minha ginecologista, obviamente, e aí todas me deram as orientações e eu tenho seguido muito a risca, assim, cada orientação que cada uma delas dá. Principalmente a minha dermatologista, que é uma coisa fácil de seguir, porque, assim, são rotinas que eu coloquei de hábito desde o começo da gravidez. Então a minha dermatologista, ela falou o seguinte, mesmo antes da barriga aparecer, ela pediu pra eu já começar a me hidratar muito a minha pele. Porque ela falou que a pele, ela precisa de bastante... Eu esqueci o nome. Vitamina? Não sei. Bom, enfim, é o que ela precisa estar bem hidratada desde o começo. Quanto mais cedo você começa a hidratar a sua pele, melhor. Então quando eu não tava com barriga, a minha médica falou, já começa a passar cremes e tudo mais, me orientou alguns cremes. Aí eu fui vendo na internet uns outros cremes, fui perguntando pra ela. Entre olhos e cremes, eu passo duas vezes por dia. E quando eu sinto que tá começando a secar, que minha pele já não tá mais desuntada, né, que eu falo, bem, bem hidratada, eu vou lá e passo de novo. Então, assim, eu realmente fico o tempo todo, 24 horas por dia praticamente, com a minha pele hidratada. Eu passo os cremes, principalmente, nos seios, mas não no mamilo. Isso foi uma orientação da minha gineco. Porque ela falou que o mamilo, né, é onde pode depois rachar na hora da amamentação. O bico, ele tem que tá mais forte. Ele não pode tá com a pele muito fininha. Mas então eu passo em volta, né, não no bico. Eu passo na barriga inteira, na lateral da barriga inteira. Eu tento ir até pras costas. Aí eu passo no quadril, na parte, tipo, do bumbum, lateral do quadril e interno de coxa. É onde eu passo duas vezes por dia, religiosamente, às vezes mais. O creme que eu mais tô passando ultimamente é esse aqui que me indicaram, que eu comprei na Amazon. Ele chama Stretch Marks Massage Lotion dessa Palmers. Cocoa Butter Formula. Ele tem um cheirinho de cacau mesmo, eu gostei. Então eu tenho gostado muito dele por causa do cheirinho e da textura. Eu acho ele bem forte, bem pesado, assim. É um creme que demora pra espalhar. Mas em compensação, ele deixa a pele hidratada o dia inteiro. E eu tenho sentido que ele faz bastante efeito. A minha Dermato, ela também me passou um pra passar nos seios. Porque embaixo do meu peito, assim, tá aparecendo umas marquinhas bem de leve, que eu acho que são estrias, mas assim, muito de leve, vermelhinhas. E aí ela falou, antes de piorar a situação, sei lá, ela falou pra eu passar esse daqui que é manipulado, que ela pôs... Depois vocês perguntam pro médico de vocês, tá? Mas ela pôs semente de uva, óleo de aveia, vitamina C, um pouquinho de ácido hialurônico, mas tudo nas dosagens certas, que ela sabe que podem, que são recomendadas pra grávidas. Então por isso que, assim, não é bom eu indicar pra vocês qual é a fórmula certa. Só tô contando um pouco do que tem, mas depois vocês vão na Dermato de vocês e vejam o que que é bom. Ela falou pra eu passar esse no seio e alternando com o meu creme, então eu tenho passado. Por enquanto não apareceu nenhuma estria na minha barriga. Olha que eu já tô com barriga. Na lateral não apareceu nada, no quadril não apareceu nada. Eu tô tomando bastante cuidado, mas é o que ela falou, gente. Ela deixou bem claro pra mim. Ela falou, a gente pode se hidratar o quanto for. Se for pra aparecer, vai aparecer. A gente tenta evitar, a gente hidrata bastante, mas ela já viu gente que hidratou muito e apareceu mesmo assim. Ela já viu gente que não hidratou nada e não apareceu. Acho que vai de pele pra pele, genética pra genética. Não é o fim do mundo também. Vamos tentar evitar o que der, mas também faz parte, né? Aí eu fui viajar e eu também vi na Macro Baby essa marca, que chama Baby Jolie. É uma marca que vende exclusivamente na Macro Baby. E eu comprei esse creme que é pra Stretch Marks, que é pra estrias. Então é pra prevenir, que é pro pré-natal, pra passar durante os nove meses e tal. E esse aqui é pra dar conforto pras pernas. Como eu faço drenagem, às vezes eu peço pra ela passar esse creme, às vezes ela passa óleo, enfim. Aí falando de óleo, eu ganhei esse Bio Oil, que eu vou começar a passar agora. Eu ainda não experimentei, mas muita gente me recomendou. Falaram que é muito bom, então eu vou começar a passar agora. E eu também tava usando um óleo da Mostela, que é essa mesma marca aqui, ó. Só que esse óleo acabou. Por isso que eu não trouxe ele aqui pra mostrar pra vocês. Eu usei bastante. Então o que eu fazia? Eu passava o óleo, e aí eu esperava um pouco ele secar, e daí sim passava o creme por cima. Eu passo muito óleo, principalmente quando eu vou ouvir também o coraçãozinho das meninas, que eu já mostrei pra vocês aqui no canal. E esse creme da Mostela eu gosto, eu só acho ele muito fininho. Eu prefiro esse, a textura desse, que eu acho ele um pouco mais grosso. Mas eu gosto desse também, eu gosto que ele não tem muito cheiro. Então às vezes quando eu não tô muito afim de sentir muito cheiro de cacau, eu passo esse. Então eu gosto de alternar bastante os cremes. Então meus cuidados com a pele têm sido esses. Minha pele ficou muito oleosa, do nada, minha pele era seca. Contei pra minha médica, que é a doutora Nathalie, por sinal, vocês já vão me perguntar, eu já vou colocar aqui o arroba dela, a doutora Nathalie Haddad. Ela é uma doutora excelente. E aí ela mudou toda a minha rotina de pele, então eu tô passando outro tônico, outro sabonete facial, tô passando uns ácidos que podem na gravidez, ácido glicóico, uns ácidos bem levinhos, creme hidratante embaixo do olho. Se vocês quiserem, eu posso fazer até minha rotina com a pele, depois eu faço, é um outro vídeo, que eu acho que isso é mais complexo, enfim. Mas tô seguindo tudo a risca, tô sentindo que minha pele ficou bem melhor, desde que ela mudou a minha rotina. Meu cabelo também ficou mais oleoso, que eu tô achando super estranho. Então assim, eu não tô conseguindo ficar mais de um dia sem lavar o cabelo, peraí que me dá uma tontura absurda. Bom, 10 minutos depois, a minha tontura melhorou. Gente, que bizarro! Coisa de grávida, né? Mas voltando, eu tenho feito bastante hidratação nele, tanto caseira quanto no salão. Meu cabeleireiro Alex Moraes, ele faz bastante hidratação em mim, só que o que ele mudou é que agora, em vez dele fazer a hidratação geral, ele faz uma que é limpeza de couro cabeludo, misturado com hidratação power nas pontas, ele sempre usa um shampoo que é pra cabelo oleoso, o resto pra cabelo, pra pontas secas, enfim, então é um equilíbrio que ele teve que fazer pra conseguir administrar esse meu cabelo que tá estranho, tá diferente do que era. Mas ao mesmo tempo eu sinto que ele tá muito mais forte, a minha dermata, ela tem um aparelhinho que ela olha o bulbo capilar, e ela me falou que o meu bulbo tá muito mais forte, que o fio tá mais forte, tá saindo mais de um por bulbo, então ela falou que tá bem bom. Antes de ficar grávida, eu fazia todas aquelas agulhadas na cabeça, eu já fiz até vídeo com a doutora Nathalie, quem não viu, eu posso colocar aqui embaixo pra vocês, mas eu sinto que meu cabelo tá mais forte sim, ele tá mais grosso, e acho que também tem a ver não só com a gravidez, as vitaminas que a gente toma, mas tem a ver também que eu não tô fazendo luzes. Muita gente me perguntou se isso foi uma orientação da minha médica, na verdade foi uma opção minha, quando eu comecei o tratamento, e quando eu fiz a primeira FIV, que daí eu engravidei, de fato, você tem que ficar um tempo sem fazer luzes, e na época minhas luzes ficaram assim, tipo, minha raiz desse tamanho, e aí quando eu perdi a gravidez, que daí eu comecei tudo do zero de novo, eu resolvi não fazer mais luzes, dar uma tonalizada pra, tipo, apagar a minha raiz de luzes, e aí eu falei, eu quero o meu cabelo mais natural, e aí eu tô amando essa vibe de cabelo mais natural. Então foi uma opção minha, não foi minha médica, e na verdade eu nem pretendo fazer luzes por enquanto, pelo menos eu tô gostando bastante do meu cabelo assim. Tô deixando ele bem natural mesmo, como vocês podem ver, as luzes estão mais nas pontas, não sei o que os médicos falam, a minha nem sei, porque eu nem perguntei. Eu sei que não pode fazer progressiva, que era uma coisa que eu fazia às vezes na franjinha, na frentinha do meu cabelo, eu não tô mais fazendo. E tá sendo bom no fim, acho que a textura do meu cabelo tá melhor em geral. Aí vamos falar um pouco de alimentação. A minha nutricionista, na medida do possível, me deu um cardápio pra eu tentar seguir, pensando nos nutrientes das bebês. Nos primeiros três meses eu segui muito a risca, então eu não comi nada muito de besteira, eu foquei muito nas proteínas, eu comia carboidrato sim, mas eu comia muita proteína. Depois do enjoo passar, depois dos primeiros três meses, vem uma fome absurda, absurda. Gente, é uma fome que vem de dentro pra fora, é uma fome que não dá pra explicar. Você acorda de madrugada com fome, você faz todo o seu dia com fome, você pensa em comida o dia inteiro, então é muito difícil você seguir uma educação, reeducação alimentar, sei lá como vocês querem chamar. Então assim, sinceramente, eu não tô seguindo nada muito a risca. O que eu tô tentando fazer é o seguinte, tentando fazer escolhas boas. Óbvio, eu fui pros Estados Unidos, eu comi muita besteira. E aí, gente, a balança aumenta, não tem jeito. Então eu tinha engordado, sei lá, até então três quilos e meio. Quando eu fui pros Estados Unidos, eu engordei mais dois. Então no final eu tava com cinco quilos e meio. Essa semana eu ainda não me pesei, mas não sei quanto eu engordei. Mas assim, minha preocupação não é só de engordar, é de saúde. Então eu tenho que tomar cuidado, assim, com o que você come, com as quantidades e tudo mais. O que eu tenho sentido? Que eu não tenho conseguido comer muitas quantidades. Eu prefiro comer pouco mais vezes ao dia. Então não me panturrar. Minha fome é gigante aí, que eu como, 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 aí eu fico passando mal. Eu tô tentando seguir o que minha Nutri fala, mas o que eu mais tô fazendo nessa parte de alimentação é, eu tô tomando probiótico todos os dias que ela me passou e que minha médica autorizou. É um probiótico que ajuda não só no funcionamento do intestino, como na flora intestinal. Probiótico também é bom pra flora vaginal. É bom pra tudo, gente. Pra infecção urinária. Tem mil, mil benefícios. Podem pesquisar e podem perguntar pras médicas de vocês. Eu não trouxe ele aqui porque ele é manipulado. Daí vocês podem falar com as médicas de vocês e ver a melhor, melhor opção de probiótico pra vocês. E outra coisa que minha Nutri me indicou, é assim, eu tentar comer bastante coisas com fibra, valor nutricional bom. Mas vamos supor que eu tô muito afim de comer uma massa. Uma massa é muito pobre em nutrientes. Praticamente enche pança, entendeu? Não é muito bom. Então ela falou, quando você quiser comer uma massa ou uma besteirinha que não tem muita fibra, que não tem muito valor nutricional, que não tem muita proteína, etc. Ela mandou eu pôr, eu tomar esse Fiber Mais todos os dias que eu for comer essas besteiras. Eu tenho tomado quase todos os dias, pra ser sincera, o Fiber Mais da Nestlé. Porque ele é muito bom de verdade. Ele ajuda no funcionamento do intestino e tal. Então, o que que eu faço? Eu vou no italiano, eu como uma massa, eu levo um sachezinho dele, que tem sachê também. Levo um sachezinho dele, misturo na água, tomo. E aí meio que equilibra a minha refeição. Ele deixa a minha refeição mais saudável, porque ele tem a fibra aqui. E aí ele complementa o que não tem de fibra no meu cardápio. Então, eu vou comer um risoto, eu vou comer uma massa, eu transformo ele em complexo com o Fiber Mais. Isso foi uma dica da minha Nutri. E aí a Nestlé entrou em contato comigo, e eu tô adorando, assim, ser parceira deles, porque eu acho que vale muito a pena você fazer propaganda do que é bom mesmo, e do que tá fazendo parte do meu dia a dia e do meu cardápio. Então, em termos de alimentação, é meio que isso. Eu tento comer um pouco menos à noite. Eu não tô conseguindo não comer doce, gente. Eu tô comendo um pouco de doce, porque eu tô com vontade. Acho que as minhas filhas são muito doces. E elas querem comer doce, mas eu tô tentando evitar comer muito. Então, eu como um pouquinho, satisfaço a minha vontade. Quadradinho de chocolate, um pouquinho de sorvete. O mais importante é me alimentar de nutrientes. Depois, se eu quiser comer uma sobremesa, se eu quiser comer um pãozinho, tudo bem. Desde que eu tenha nutriente, desde que eu tenha comido fibra, proteína, coisas boas e nutritivas. E eu acho que se eu engordar muito, depois a gente corre atrás. O importante mesmo é eu saber que eu não tô ultrapassando, não tô passando do ponto, não tô enfiando pé na jaca. Isso eu não tô mesmo. Também eu tenho que cuidar, porque gêmeos pode dar mais chances de ter diabetes gestacional e tudo mais. Mas então, um cuidado que eu tenho feito com o corpo em geral também, é a drenagem, que eu faço três vezes por semana, porque eu encho muito. E acho que com gêmeos também encha mais, então meu tornozelo tá bem enchadinho. Então, eu tenho feito drenagem três vezes por semana. Eu tenho feito um exercício físico que chama Fit Mommy, que é um personal que vem aqui, que é especialista em grávidas. Três vezes por semana também, às vezes eu dou uma faltada, mas assim, de duas a três vezes por semana, eu tenho feito, que é tipo uma musculação bem levinha, pra fortalecer as costas, alongamentos, é bem bom pra mexer o corpo. Faço RPG uma vez por semana, isso eu já fazia antes da gravidez, então eu continuo fazendo. E eu tento usar, mas não digo que eu consigo muito, essa meia, que ou é da Sigvares, ou a Kendall, mas são as meias de compressão. Minha médica falou, tenta usar duas horinhas por dia. Gente, eu vou ser sincera com vocês, eu uso uma vez por semana, uma vez a cada dez dias, quando dá, porque eu acho muito difícil usar essa meia. Eu acho ela muito feia pra começar. Eu acho ela desconfortável um pouco, assim, mas enfim, eu sei que é bom, ajuda no inchaço, então... Bom, gente, então esses são os meus cuidados, que eu tenho feito. Se eu esquecer de alguma coisa, depois eu posso fazer um novo vídeo, com novos cuidados. Eu espero que vocês tenham gostado das dicas, se vocês quiserem trocar dicas comigo, deixem aqui nos comentários, que eu vou adorar saber também, quais são as dicas de vocês, vou adorar. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, deixem seus likes, seus comentários, muito importante pra mim, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Não, pera, me deu muita tontura. Tem que tomar esse cuidado. Deixa eu pensar aqui mais, que eu tô passando muito mal, vocês não tem noção. Não se esqueçam de se inscrever... Tá fazendo barulho na cozinha? Não. É... Em termos... Não, pode não. Cuidados com o corpo, a Maia tá assustada, tadinha.